Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, como é que vocês estão? A temperatura daí tá como, meninas? Como é que tá aí no seu estado? Aqui em São Paulo o tempo tá bem estável, às vezes fica frio, mais tarde faz calor e a gente vai seguindo assim, né? Trazendo aqui os lançamentos, meninas! Hoje é dia também de lançamentos. Olha aí, muitos modelos pra vocês. Lembrando que a Emanuel, o envio é pra todo o Brasil, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram, tá bom, meninas? Pra vocês poderem entrar em contato. Olha só, tem malha em crepe, tem tecido lise ou lese, tem tecido tule, olha só que lindeza! Passando pra falar pra vocês também que os nossos congressos estão a todo vapor, meninas! Se você quiser fazer congresso conosco, é só entrar em contato que a gente vai passar pra vocês os modelinhos, tá bom? Nós temos modelos do 38 ao 62, tá? E a gente faz o envio também desses modelos. Olha aí os nossos lançamentos, todos os lançamentos vão estar no catálogo também, tá? E você que entra em contato conosco no WhatsApp, nós colocamos os seus números, fazemos o cadastro do seu número pra que você também acompanhe o nosso status, que tem lançamento diariamente, meninas! Olha só que modelo mais elegante, olha só que lindo! Charmoso, elegante, feminino, disponíveis nas cores que tem aí, que tá passando aí pra você no vídeo, tá bom? Olha só que lindeza! Pra você que não sabe, pra você que não conhece a Emanuel, nós somos aqui de São Paulo, tá meninas? Nós somos aqui de São Paulo, nós não temos loja física, mas o nosso envio é pra todo o Brasil. Você que tá aí afastada dos grandes centros, nós fazemos o envio pra vocês também, tá bom? Olha só, meninas, os detalhes! Mais lançamentos pra vocês, essa semana tá recheada de lançamentos, hein? Muitas novidades aqui na Emanuel, coleção Dia das Mães, tá chegando Dia das Mães, coleção Minha Mãe é uma Princesa, muitos modelos lindos, meninas! E você que queria comprar o modelo trapézio, nós temos outras cores, tá? Chegaram novas cores do vestido trapézio, tanto aquele manga 3 quartos, quanto aquele manga morcego. Olha só, tecido fluíte, olha só essa estampa, que linda, meninas! O tecido fluíte, às vezes vocês perguntam pra mim, né? O tecido fluíte, ele é um tecido bem macio, tem uma malha bem macia e tem elastano também, tá? Tem bastante elastano no tecido fluíte. Gostou de algum modelo? Tá gostando dos vídeos da Emanuel? Não esquece de deixar o seu joinha, muitas de vocês estão assistindo os vídeos e esquecendo de colocar o seu joinha. Não esquece, meninas, já coloca o seu joinha pro YouTube entender. Que vocês estão gostando dos vídeos, tá bom? Deixa o seu joinha aí pra nós. Gostou de algum modelo também? Pra ficar mais fácil da gente achar o modelo que você tá falando, printa a foto. Faz o print da foto do modelo que você gostou e manda pra gente no WhatsApp. Que aí a gente vai falar o valor pra vocês. Olha só as lindezas. Vestido mullet. Esse é o tecido lese. Olha só as lindezas aí, meninas. Tem elastano também, tá? E não param de chegar lançamentos. Olha aí os modelos em tule. Vestido longo em tule. Pra aquela ocasião especial, nós temos também o modelo sim. Olha só que lindeza. Mais uma cor do modelo em tule. Você pode estar colocando um cinto. Caprichem nos acessórios. Olha aí o lese. Tem outras cores desse modelo, tá, meninas? Gostou do modelo lese? Pinta a foto. Que a gente vai falar o valor pra vocês. Lindos, né? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo.